Olha que é sexta-feira Convidei a mulherada Cavalo de cem mil pra dar carga na boiada Comprei carro, tenho dinheiro pra gastar no cabalé É isso que ele sonha, é isso que ele quer Na mesa só tem o risco, ao redor só tem mulher Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Mulher boto na cama, gado eu boto na faixa Olha que chegou o raqueiro magnata Chego tirando onda na minha Ferrari prata Olha que chegou o raqueiro magnata Todo dia tô bebendo, tô na barra, na bagaça Olha que chegou o raqueiro magnata Hoje é sexta-feira, vou pra vaquejar Já liguei meu paredão, convidei a mulherada Cavalo de cem mil pra dar carga na boiada Comprei carro, tenho dinheiro pra gastar no cabalé É isso que ele sonha, é isso que ele quer Na mesa só tem o risco, ao redor só tem mulher Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Mulher boto na cama, gado eu boto na faixa Olha que chegou o raqueiro magnata Chego tirando onda na minha Ferrari prata Olha que chegou o raqueiro magnata Todo dia tô bebendo, tô na barra, na bagaça Olha que chegou o raqueiro magnata Olha que chegou o raqueiro magnata Olha que chegou o raqueiro magnata Vai tocar em todos os paredões do meu Brasil, rapaz Você é Marcelo Batista Vai descendo, vai trabalhando lá, é esse pegado Eu briguei com a minha namorada Eu briguei com a minha namorada Eu fui convidado pra ir pra vaquejada Cheguei na vaquejada, as negas tudo olhando Tudo piscando o olho, tudo me desejando Mas meu telefone começou a tocar É que a ex-namorada pedindo pra voltar Mas eu não volto não, não volto não A minha namorada A minha namorada agora é meu peredão A minha namorada agora é meu peredão Não volto não, não volto não Não volto não, não volto não A minha namorada agora é meu paradão Não volto não, não volto não Deber da vaqueirada e ser vaqueiro é muito bom Faqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Faqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida de gado e desistiu de ser do Raqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Faqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida de gado e desistiu de ser do Raqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Faqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida de gado e desistiu de ser doutor E na vida de gado tem homem, tem doutor Raqueiro experiente, menino sonhador E desde cedo escolhi minha profissão De ser raqueiro melhor do sertão Perdei a herança que papai me deixou Porta, esbora e um cavalo corredor Aonde eu chego eu sou considerado A galera me conhece Raqueiro estourado, vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida de gado e desistiu de ser doutor Raqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida de gado e desistiu de ser doutor E na vida de gado tem homem, tem doutor Raqueiro experiente, menino sonhador E desde cedo escolhi minha profissão De ser raqueiro o melhor do sertão Perdei a herança que papai me deixou Porta, esbora e um cavalo corredor Aonde eu chego eu sou considerado A galera me conhece Eu sou raqueiro estourado, vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida de gado e desistiu de ser doutor Vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida de gado e desistiu de ser doutor Isso é Marcelo Batista, isso é dinheiro Isso é pato a ver com os outros países do meu Brasil E do resto do mundo, meus vaqueiros Chama, né, comércio? Ô, meus vaqueiros Ô, o vaqueiro Marcelo Batista chegando com sucesso no carro, rapaziada Sucesso nosso, vaqueiro Copinha, papai, copinha Swing Chama Swing diferente Eu vendi o meu cavalo e chorei no outro dia Eu vendi o meu cavalo e chorei no outro dia Por causa de uma mulher que deixei minha montaria Agora bebo cachaça e choro todo dia Ô, vida de gado e meu vaqueiro Não corro mais vaqueijada Eu só bebo cachaça, não corro mais vaqueijada Eu só bebo cachaça, acabou com a minha vida Ô, mulher malvada Acabou com a minha vida Ô, mulher malvada E o dinheiro que eu peguei eu gastei num cabaré O dinheiro que eu peguei já gastei num cabaré E nesse mesmo dia eu terminei com a mulher E nesse mesmo dia eu terminei com a mulher Aí eu trabalhei dobrado e comprei um paredão Eu trabalhei dobrado e comprei um paredão Agora eu estourei e sou vaqueiro ostentação Agora eu estourei e sou vaqueiro ostentação Agora eu estou nas vaqueijadas rodeado de mulher Eu estou nas vaqueijadas rodeado de mulher Elas estão querendo e o vaqueiro é quem não quer Elas estão querendo e o vaqueiro é quem não quer Ô, vida de gado Esse é o vaqueiro Marcelo Batista, menino Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro Vamos dar virote, estou pronto para o desmantelo Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro A mulherada gosta, tem cerveja, whisky e gelo Vem pra cá novinho, cole no raqueiro Hoje eu estou todinho, é pra gastar dinheiro A festa vai bombar, galera tá no clima E hoje eu vou bancar você e suas amigas Se a festa acabar, não tem problema não Vamos lá pra fazenda, vou ligar meu paredão Mandar matar um boi e cinco carneiro Cachaça lá já tem, dá pra beber o ano inteiro Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro Vamos dar virote, estou pronto para o desmantelo Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro A mulherada gosta, tem cerveja, whisky e gelo Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro Vamos dar virote, estou pronto para o desmantelo Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro A mulherada gosta, tem cerveja, whisky e gelo Chega pra cá meu vaqueiro André Mendes, o dono dessa canção maravilhosa O vaqueiro vai estar lá Chama meu velho E vem pra cá novinha, cole no vaqueiro Hoje eu estou todinho, é pra gastar dinheiro A festa vai bombar, galera tá no clima E hoje eu vou bancar, você e suas amigas Se a festa acabar, não tem problema não Vamos lá pra fazenda, eu vou ligar meu paredão Mando matar um boi e cinco carneiros Cachaça lá já tem, dá pra beber o ano inteiro Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro Vamos dar virote, estou pronto para o desmantelo Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro A mulherada gosta, tem cerveja, whisky e gelo Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro Vamos dar virote, estou pronto para o desmantelo Farra de vaqueiro, farra de vaqueiro A mulherada gosta, tem cerveja, whisky e gelo Alô meu vaqueiro, Marcelo Batista Obrigado irmãozinho pelo convite Esse é o dobro de verdade Ela veio falar de casamento pra mim Logo eu, que sou um vaqueiro doidinho De tarde, passando o gato de noite Na faculdade, de madrugada Dando um rolê pela cidade Comenta o paredão e chama a gata pra dançar Não quero compromisso Não quero subir no altar Pra que casar? Pra que casar? Se a vida do vaqueiro é farria Pra que casar? Pra que casar? Se a minha vida é beber, rapariga Ela veio falar de casamento pra mim Logo eu, que sou um vaqueiro doidinho De tarde, passando o gato de noite Na faculdade, de madrugada Dando um rolê pela cidade Comenta o paredão e chama a gata pra dançar Não quero compromisso Não quero subir no altar Pra que casar? Pra que casar? Se a vida do vaqueiro é farria Pra que casar? Pra que casar? Se a minha vida é beber, rapariga Pra que casar? Pra que casar? Se a vida do vaqueiro é farria Pra que casar? Pra que casar? Se a minha vida é beber, rapariga Oh, vida é boa É a vida legal É a vida de vaqueiro Chama, meu amigo, chama Pra tocar todos os assaltos que geram do meu Brasil Nenchei de estudar Sem ler meu alazão Tranquei a faculdade Pra até roubar boi no chão Convincei a mamãe Que não é bem assim Que a vida de playboy Não dá certo pra mim Agora profissão Todo fim de semana Parti pra vaquejada Corre, boi, toma cana Ser doutor Ser doutor que nada Vou mesmo é ser vaqueiro E viver nas vaquejadas Enchei de estudar Acendei meu alazão Acendei meu alazão Tranquei a faculdade Pra derrubar boi no chão Convincei a mamãe Que não é bem assim A vida de playboy A vida de playboy Não dá certo pra mim Agora profissão Ser doutor que nada Ser doutor que nada Vou mesmo é ser vaqueiro E viver nas vaquejadas Ser doutor Ser doutor que nada Vou mesmo é ser vaqueiro E viver nas vaquejadas Sucesso do meu carbo Sucesso do meu carbo Fabrário Santos Meu carbo Meu carbo Ser doutor Ser doutor Que nada Vou mesmo é ser vaqueiro E viver nos toros Ser doutor Ser doutor Ser doutor Vou mesmo é ser vaqueiro E viver nas vaquejadas Ser doutor, ser doutor de nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver na vaquejada É estouro pra todo o Brasil, menino Ô, Rita de Galho Ser vaqueiro Marcelo Batecha É pausano de aoíba a todo o Brasil Chama, velho, velho, chama Toda vez que eu vou pra vaquejada Ela briga, mas não dá jeito não Quando eu vou pra vaquejada Ela intriga, faz a maior confusão Toda vez que eu vou pra vaquejada Ela briga, mas não dá jeito não Quando eu vou pra vaquejada Ela intriga, faz a maior confusão Mas não tem jeito não Eu já nasci assim Cheio de dinheiro, rico e bem novinho Digo no meu reboque, a festa começou Tem cinco meninas me chamando de amor Já comprei os uís, liguei pra mulherada Meu cavalo é bom, campeão de vaquejada Seu polícia ainda tô separado Só que agora eu tô recuperado E toda vez que eu vou pra vaquejada Ela briga, mas não dá jeito não Quando eu vou pra vaquejada Ela intriga, faz a maior confusão E quando eu vou pra vaquejada Ela briga, mas não dá jeito não E quando eu vou pra vaquejada Ela intriga, faz a maior confusão Mas não tem jeito não Eu já nasci assim Cheio de dinheiro, rico e bem novinho Digo no meu reboque, a festa começou Tem cinco meninas me chamando de amor Já comprei os uís, liguei pra mulherada Meu cavalo é bom, campeão de vaquejada Seu polícia ainda tô separado Só que agora eu tô recuperado E toda vez que eu vou pra vaquejada Ela briga, mas não dá jeito não E quando eu vou pra vaquejada Ela intriga, faz a maior confusão E quando eu vou pra vaquejada Ela briga, mas não dá jeito não E quando eu vou pra vaquejada Ela intriga, faz a maior confusão Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Quando me conheceu eu já era assim Você tá aqui bancada sem navar pra mim Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separados Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separados Meu carro não é novo, mas já tá gritado Meu som não é tão grande, mas toca também O meu dinheiro é pouco, mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não deu a ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Quando me conheceu eu já era assim Você na quimacada cenava pra mim Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separados Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separados Meu carro não é novo, mas já tá gritado Meu som não é tão grande, mas toca também O meu dinheiro é pouco, mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não deu a ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saio da sua vida e nem olho pra trás Em nome de MB, Produção de Avidos Essa é a nova cara da Zaquejada Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Pra tocar na Zaquejada, que é miluos Posto Lucas Pensou em abatecer pro grupo Posto Lucas Meu patrões e o Lucas É estouro, raqueiro rã Olha o vaqueiro Marcelo Batista chegando aí, menino Essa é a nova cara da Zaquejada Pra tocar em todo o Brasil Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar num beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Coração Pra morar num beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Coração 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 Pra morar num beco da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina 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 Vem, olha o sublimo indiferente Marcelo Batista Chama, chama Olha o Raquel, olha o Raquel Marcelo Batista Chama a sua faninha Quando o caro do sol vem me espontando Vou detrás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do puleiro, do que tocando o galo Bota a serra lá no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligado Sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher Sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu porró nas peças de São João São tantos, São Pedro e São José E o meu disse, você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher Sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher Olha a pegada, olha o sujo Quando o caro do sol vem lhe espontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do poleiro, do que toca o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher Sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu porró e as canções de São João É só topo em São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher Sou raquel e vivo apaixonado Por porró, vaquejana e mulher Chama, 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 nego, velho Chama, oi Vai tocar em todos os vaquejana do meu Brasil Oh, meu porró, vaquejana do meu Brasil Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Só Deus consegue explicar De onde vem tanta beleza Charmosa no jeito de andar Tão linda igual a natureza Exalta é tão linda a flor A pura essência do amor Que supera qualquer beleza Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Essa é pra mim Essa é pra mim a raquelama de todo o Brasil E pra todas as mulheres E pra todas as mulheres Mulher bonita Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Mulher cheirosa Mulher cheirosa Mulher cheirosa Mulher cheirosa Mulher cheirosa